Gente, minha cara azul de paixa de dente, eu ia começar a falar, esqueci que eu tava com essa coisa na cara Olá mulheres, eu tô aqui no dia nacional da luta contra a violência Bom dia meu povo, vou deixar aqui que saiu uma matéria muito interessante sobre o que aconteceu aqui nas minhas redes sociais Espero que isso chegue aqui no Instagram e o Instagram decida não derrubar a minha conta E enfim, vou deixar aqui o link da matéria pra quem quiser ler Interessante, tá gente? Parece que eu falei interessante Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amores de mi vida, peço perdão que a live não ficou gravada Mas assim, meu celular, gente, junta aqui e joga ali É só isso que eu tenho a dizer, gente, perdoe O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Gente, minha semana da ervilha Agora é sopa de ervilha Na verdade eu ia fazer ervilha, mas aí Cozinha de mar virou sopa Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Gente, tô passando um trem na cara Botei um filtrozinho, tá? Mas é filtro, né? Vocês sabem É, eu só vim aqui, gente, porque eu tô tão animada Que eu tô construindo os módulos da minha aula online Yoga Que eu precisei vir compartilhar com vocês, gente Eu tô muito animada Mas muito Tô muito feliz, gente Porque eu amo fazer isso Você pega o flow, assim, do negócio, dos estudos É a mesma coisa quando eu escrevia artigo Quando eu tava na faculdade, né? Eu demorava, eu demorava pra entrar na coisa Eu fazia uma coisa E aí quando eu começava a entrar Eu via, eu estudava, eu interrogo Sabe, eu fazia conexão de um livro com o outro Eu pegava ali e aqui E o negócio fluía E parecia, assim, que eu estava numa relação maravilhosa Com os livros e com a matéria E é isso que tá acontecendo comigo agora, gente Tentando fazer essa luz ficar melhor Porque realmente essa luz não ajuda nada, gente Quatro horas da manta tá escuro Bom dia, flor do dia Vou compartilhar aqui o que ficou da live minha com a Noelia pra vocês E aí Obrigado.